Se a vida é bela, então, então, pense nessa vida é bela Corre certo, fique esperto, então, malandro, não vai dando, nem vacilando Com esse papelote, aí, marcando, se eu não me engano Uma fé das grades, inimizades, conduz a morte, quem pode, pode, então, sacode Cai na real, não é normal viver assim, pode crer Há uma solução, faça por você, não querem nem saber Se tem direito ou desrespeito, olha o estômago, eles vão bater Sem deixar marcas visíveis Lembra da mulher que você maltratou, os tira de pego, bal, bal Sem mulher, filhos revoltados Temendo pai, que vive embriagado, então, ali pro lado Família feliz, mulher e filhos que você sempre quis A vida é dura, leido mais esperto, tudo de ruim Sempre o pro perto, tudo é normal Drago é normal, sexo é normal Infelizmente, fraquejamos, não deixamos nos levar pela onda Miséria retumba no ar Os críticos da fome, os ricos não ouvem Dona o estômago, leva ao roubo Sorriso dos gringos e a dólar na mão Calibres, revólver, matam os irmãos Miséria, polícia, família e leis O que é certo, eu não sei Se a vida é bela, então, pense nessa vida é bela Olha a rapaziada que passa enxugando os braços Cabelo raspado, o povo assustado Não perdi a entender a vida deles como é Correndo ele sai, mano Ladrão, garoço sem futuro Que nunca teve pai mandado embora pela mãe E tem mais Drogas, prostituto, foi o que ele encontrou Pé no chão, falsos amigos E o amor aonde fica, diz aí, mano E o amor aonde fica, sem não, hein, velho Puda no Senado de novo Verdadeza, o rap interior na fita No ato, não vou deixar pra trás Ideias que para mim não passam de banais Os poderosos, sei que não estou nem aí Se morre mais um ou uma mina estucada Em dia de chuva, sua família em casa Chá quente, carpete no chão Vendo TV, muitas risadas Muita risada E não muito longe dali O cenário se inverte Nada de chá, ou muito menos carpete Sem buraco na parede, por onde o vento passa Duvido que você acharia graça Com frio sem agasalho, pé no chão Vendo buracos, pingos águas Sem televisão Se a vida é bela, então pense nela Se a vida é bela, então pense nela Pois o amor é um sentimento que ficou na mente E a maldade é constante diariamente Hoje em dia, calibres e revolvers Substitui o diálogo e o menor Que começa a enfrentar a dureza da vida Que só sabe lhe ensinar Que ninguém o quer amar Querem pegar, tem que trabalhar Fácil matar, fácil roubar Não sabe amar infelizmente Mas prove o contrário pra vocês Mesmo que apesar dos pesares Sentimos e sabemos dar amor E que os grandes prédios e os rodeios Não nos tornaram frio como eles Concletos, ferragens, músicos e bebê Então, então pense nela Se a vida é bela, então pense nela Então, então pense nela Se a vida é bela, então verdade Se a vida é bela, então pense nela Se a vida é bela, então pense nela Verdadeiros rap interior Ressuscitando mais uma chanceira Do instinto F calibre 12 Salve meu Manoel DJ Célio Lopes E eu, o Dabir Pediavam os cabelos marineiros Sobre a luz da luva sentada na frente da carrada Marineiros seus cabelos pediavam Morena louca que conhecia entre um baile e outro No alto do morro de uma rua qualquer Com os pés descalços, marineiro estava Com um olhar tranquilo, em suave, suspiros Que dizia, o que? Estar apaixonada que nada Ela é apaixonada, dia de semana Mina recatada, mas no fim é assanhada Apaixonada sim pelo som do morro Guitarra, bateria e baixo Mas não deixa pra trás o rap Morena black, olhada por todos, deixando todos Insanos com seu corpo requebrando Pra cima e pra baixo, empurra e balanceia os braços Com seu jeito radical Já fui pega pedejando um bondão, sei lá É foda, ela não está nem aí Caí na zoeira, ela só quer É foda, ela não está nem aí Mani Lady já foi moça que voava baseado Só para ficar ligada E ainda dizia Ouvindo o som a pão É que a gente pira Mas percebeu que a vida A melhor droga que tinha Só não perde o tesão De carreir na folia Feta na área Rap é o que a gente pede E lá vem as bebê Shortinho apertado Bumbum Papitura Rapaziada Se segura Pois é muito louca Barriguinha de fora Cabelo até as costas Balançou Levou Se não tem Esquece E desce Veia muito fraca Mas os cara Não querem papo Caçapa Olha quem chegou Marinei de papitura Sutiã de renda Os cara não se aguenta A bebê da área Querem pegá-la Só que ela é Marisela Marinei 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 Ela não é na irzinha, nem bebê, nem cheira a gasolina Os pedacitos vieram na sua cola querendo zoar a mina Mas nem tudo é arco-íris, um dia na esquina o play com seu carro polido Ouvindo o seu fã de furado, mas ela é do hardcore Qual é seu preço eu pago, ela não acreditou, ficou arrasada As lágrimas nos olhos diziam que sentia Mas tudo são histórias que ocorreram um dia Mas se ela estivesse aqui, com certeza seria Pra cima, pra baixo, empurro e balanço e os braços Maddie, 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 Maddie Maddie, 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 Mad Na sua cola te observando, feito um falcão Mas que decepção, espancamentos deles arrebentam E um otário me questiona, porque que o povo reclama quando apanha Apanha pra aprender a lição Não vá querer sentido, desespero na alma Pra onde vão tantas almas, tantas almas Há um louco no poder, querendo me matar Enquanto o povo, aos poucos se acabam em bebidas Vamos entre com mim, que mando pela barriga E o resto que busca paz, é perseguido O braço da lei é cego e agir escondido Eles nos chamam de delinquentes Chega no nosso bairro, ababora E mais o pior que quem os paga, somos nós É tempo de sentir o beat, se ligar naquilo que eu disse Poderia eu cocer, só pra você mastigar Mas não, eles são assuntos e você tem que perceber que power É poder, pode crer, mas como posso eu falar de paz? Se através da violência eu consigo me expressar Política, que indecência Raço de desgosto, de desgosto, obrigado a voltar de novo De desgosto, obrigado a voltar de novo Que oração em pleno da minha casa no portão Em qualquer outro lugar, não importa Ele chega numa favorando, chutam me Pedem o meu RG Nome, idade, nascimento, se demorar Eles arrebentam, como é que vai ficar? Tá sempre jaulada, pessoas sempre assustadas Garde na janela, na porta e nas entradas E quem são eles? Não sei, não pô, já não sabe o que fazer De um lado os ladrões, eles do outro Pode crer, e por cima tem a miséria E se eu tivesse que bater de porta em porta Pra não morrer de fome, ou então Roubar a propelação, aversão A sociedade diga com verdades Me dão, não razão, a questão Há um louco no poder, querendo me matar Que país é esse? What a death letter, what a war Quem são? Quem são? Quem são? Quem são eles? Não sei não Quem são? Para que que ganha então? Quem são? Digam sim ou diga ou não Quem são? Digam sim ou diga ou não Quem são? Para que que ganha então? Quem são? Quem são? Quem são eles? Não sei não Quem são? Para que que ganha então? Quem são? Digam sim ou diga ou não É tempo de sentir o beat Se liga naquilo que eu disse Fuderia eu cozer Só pra você mastigar Mas não, os tubarões estão tranquilos Pondere, faça e desespere Pois eles não são perseguidos Enquanto nos bairros tiros e gritos Pessoas vivendo sem objetivos A morte sempre constante Na vida não há revanche E eles vêm Cá sempre jauladas Pessoas sempre assustadas Grade na janela Na porta e nas entradas O terror tomando conta De toda a área Não importa só a cor Não importa o lugar Se é preto, branco ou amarelo Eles vêm que vêm Quem são? E eu não discordo Quem são? Quem são? Eles não sei não Quem são? Para que que ganha então? Quem são? Digam sim ou diga ou não Quem são? Digam sim ou diga ou não Quem são? Para que que ganha então? Quem são? Quem são? Eles não sei não Quem são? Para que que ganha então? Quem são? Digam sim ou diga ou não Para quem te ganha então Digo sim, eu digo não Eu não discorso Vai chuva Sempre sendo algo de risada O espor, meus sonhos amunegada Lembro daquela senhora que dizia Você nunca vai conseguir, nunca é demais Todos que desejavam ver minha ruína Hoje pisa nos escombros dos próprios sonhos Olhos sustados e destruídos Pobres e infelizes sempre comparados Com outros craques consideram tal atitudes Virtudes diferentes, não sou como eles Nem o minha própria mente, hoje estou aqui Mas quando olho para trás o tempo que ficou Passou mais rápido do que se pensam Muitos até se perderam e hoje diferentes Às vezes nos esbarramos como estranhos Nos atramos, ei cara O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É apenas mais uma noite e a chuva não cessa Rapaziada já está toda pronta Aperta, puxa, segura Na sequência com um bate Há muito tempo os livros deixaram de lado E lá vem as perdidas da vida O rótulo agora é bebê Nem precisa chamar Sabe do que estou falando? Viram rotina Maldita já não fazem sem a farinha Fico na minha cumprimento E passo os caras me chamam Tentando me passar as parada Que cabritaram na semana Mas espaço em grana Também não curto traição Não precisamos disso Mas o fogo é o vício Eu estou na minha Eu estou fora Vivi na escuridão Se distanciam da vida Por pouca coisa E a grana que ganha Cheira e fuma se embreagam Arruma porrada nas quebradas Sem esporte Só zoeira Enquanto faz Ou aos poucos se morre Mas é apenas mais uma noite de chuva 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 Aquela noite foi fogo da picada Neurose estava com sede de morte Um grupo mataram Um velho Não sossegaram Botaram uma tripa de lado Apenas um foi capturado JH sua nova morada O tempo foi bem Vai agora na condicional Um cara sossegado Acabado Só não abandona As drogas Emprego que nada A vida não é piada Seus atos desconhece Mal já se conhece Na mente a leve esperança Que o sonho desfalece O cheiro me doidece Mais adiante eu vejo os caras Curtindo a noite Ou se enganando Armando uma Para o papo chegado Seja esperto Cumpade Só não um sapado Só tô ligado Cobriu de porrada Pegaram a paga Gritaram Estamos quase lá Mano Não muito longe Do que eles querem Não se enganem O nosso povo está se matando Pouco preto Pouco pobre A chuva não vai parar Não vai parar É apenas mais uma noite de chuva 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 Um cara novo no bairro em pouco tempo chegado Daí pra trás é história e ninguém conhecia Já se faziam dois dias que não chovia A lua triste A lua se alumina Mas foi jogada Armada pra casa Nas cotas Melano o cara Já não tinha marido Agora mãe Sem um filho Um pico nessas horas Para muitos é uma loucura Mais de nada adiantaria Essa senhora é mais forte que a maldita droga Na manhã seguinte Todo mundo lá Na casa do cara Apelando o corpo Ontem à noite O jovem O dia apenas o morto O enterro já era Todo mundo se foi Mas na lembrança de muitos Essa frase ficou As drogas não compensam Muitos até disseram que iam parar Mas na manhã seguinte Os caras estavam todos lá Sem saber o que fazer Foram embora A chuva arrepentindo a cai Aquela noite se foi E apenas um ficou Alucinado De dor e raiva Chorava Nunca é tarde meu irmão Mas se você não sabe viver Sem se esmorrecer Sentindo a droga percorrer seu corpo Passando pela mente pop E uma vez estoura E você nem sente Ter um semblante amigo A uma cara de mal A noite tem dessas coisas O ser humano Caindo aos pedaços Do justo ao falso Como num apagadinho posto Mas é apenas Uma noite de chuva Uma noite de chuva De dor e raiva 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 Hoje o céu está tão lindo O microfone está em choque O microfone está em choque Com microfone na mão e põe o respeito Hip hop verdadeiro batendo bem no seu peito Essa é a nossa arma causa e efeito Pra vagabundo nenhum tio botar defeito Só o primata sou do Guido é desse jeito No mic explodindo o microphone check Microphone check, micro microphone check One, two, three, o Davi Sim, sim, salabim No estilo Pilaren fazendo a casaca E agora a casa cai Agora a casa cai O microfone está em choque Mas aquilo é pega mais Chega mais, chega mais Liberte-se de Alcatraz Pois a chave está na mão de quem sempre corre atrás Nos papo ou nas ruas a luta continua A batida me funciona como missão em dupla lua Arigando e crua Os mano e as vina grita um burra Urra Manifesto Hip hop e rua Rua Na minha ou na sua Vamos revelar E assim a revelia continua O microfone está em choque O microfone está em choque Aperta o play, tiozão, que o som não pode parar A batida te transporta pra um outro lugar O microfone é minha arma, não posso falhar A rima é alta frequência e do falante, ipa O poder do microfone é foda, rapaz Se ramelar fica feio, não pode moscar Contudência nas palavras, postura de um guerreiro Atitude, sabedoria, sendo sempre verdadeiro Aí se tiozão, era atenção desejada Não importa se é rap, se é rock ou se é reggae Ao empunhar o microfone, ter o máximo de si Com fio sem fio, mono ou estéreo, um, dois, um, dois Então se liga aí, aonde estiver ferro, existirá uma ferro Se a gente tiver um microfone, existirá um MC Na febre, na fônia, pronto pra gente conduzir A um estado periférico, uma rima, propaganda Pelos quatro cantos aqui, o microfone está em choque Isso é vida pra quê? Isso é vida pra quê? Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim O microfone está em choque O microfone está em choque O microfone está em choque Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Somos o que sona, ninguém vai mudar Maroqueiros, imaginais, estudando voz Na mira, isso ainda é pouco, tem muito mais No zoo que eu me planei, tem barato formado Todos unidos foram o ideal, neste é a evolução Guerrilha verbal, batos o peito Verdadeiro, da voz que irrita Desenfoca, não somos o que vocês queriam Mudar, andando no padrão Igual o maurezinho de televisão, malhação não Aqui o papo é outro, prefiro ser ovelha negra Na família do que me esconder, atrás de etiqueta Que pra mim não quer dizer nada Sou fachada, cuidar das claras São verdadeiros animais, que na balada Só fazer merda e mesmo assim ganham ibope Ganham ibope Somos o que sona, somos o que sona 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 Somos o que sona L hadrobo leste, norte oeste L feede, veste, sistema invés, já que cresce Ideologia cego, preconceito cede O que acontece, nem sempre favorece Espeguei também porque a rua oferece Por ar de cartazes, os monstros não tá solto Os menino aqui, já não brincam no morro Agora é droga, bebida Essas merda de funk, não ensina só cria Mas radia no bang Isso o revolto lhe mostra pra onde traz o caminho A pedofilia, o avalo que essa porra ensina Nossa, se deu lojinho incomoda fazer o que? Se o que os cara fala, ninguém quer entender Se quem falou bem, não consegue convencer Quem vai compreender, quem vai nos entender Com o deserto por descer, a ladeira de bom preto Alá do leste, dinastia É muita preta Somos do sul Somos do sul Somos do sul Que os alemão tem atitude, pode ver Somos do sul Somos do sul Somos do sul Yes Somos do sul Amirozum, verdadeiro, relembrando um clássico rap Gringos, gringos of band Paquerão, paquerém, let's me beguem Sacudindo a selva, o macaco voltei Nas margens do Piracuama, sentei e chorei E o som que propagava ainda é Rosno Pen Sou verdadeiro e essa é minha verdade Essa é a versão dos gangueiros da cidade Na pista só ficam os amantes da multe Elegância, gangsta e o fiel skateboard Comprometimento com o hip-hop igual a fidelidade Da tribo do rock, comportamento, raiz diferente Maneira de viver satisfatória pra gente New Riders, guitarras e furdecedoras E ela desfila com uma tattoo provocadora Jumper Rock! A família do skate, os parceiros do metal Jumper, 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 Jumper Jumper, 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 Jumper Jumper, Jumper Menem, Rutein, Rutein Old or the bastard, remet all the main Fire! Passa pra alguém, Bob Marley, teu L, teu money no X Outra boca, Babylon, foi ser só um bom rapaz O livro da capa preta devolveu a minha voz Vou caminhando nas streets Atento, veiaco, com os hipocrites Bovendo, headphone, um saquinho de uma chips Na pertença grande, eu li a história dos Krips No gueto, Vanderbilt Levanta a guarda, já soou o primeiro round Até no pico do monte, Everest Verdadeiros, relembrando esse clássico Jumper Rock! Jumper, 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 Jumper Jumper, 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 Jumper Jumper, 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 Jumper Para o alto ia antes Sempre seguirei Ramiro Racional no caminho do bem Pulando, igual um macaco retardado De galho a galho Eu já tô acostumado B de esse tempo Ou W, Lendaz RPW é extraordinário Eu bato cabeça Se cai, levanto Me jogo no mancho Quase desmaiando Bomba, bomba, é o compasso do meu coração a bombar Se um dia eu vier, nunca mais sorri É que o rap partiu e se esqueceu de mim A família do skate, os parceiros do metal Compasso do metal Compasso do metal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Liguei, coleia dos irmãos, não Maldade nos olhos, olha passa Quando nasce em pá, dedo tosta, dedo mole Pum pá, nem se lembra do moleque Vira escuro, chorava baixinho Direto o pai, eu sou moleque Nem se lembra, mas se não vir escuro Também chora, lago da mina Nem se lembra da mina, há quanto tempo Não beija a mina, me impede putarias Concorda com jornais, acharam corpo aqui Tomaram outro lar, criança Chegou na praçada, salta a mão É matas, é nessas que eu vou entrar 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 A melhor história nem dá pra falar Mas busco rimas nova pra tentar Tentou, veio, pegou, ganhou Pegados com várias faces Gosto amargo, sete supão Carne gostosa, véi Me mata no mundo das ilusões O que vale é uma imagem gostosa Então vem, quero, não quero, quero Então vem, liga Quem quer que você entre em brigas No bairro se afunde Em drogas, bebidas, em pé Querem o álcool, me chora, se intriga Mano, se liga Mano, se liga Mano, se liga Mano, se liga É triste, eu choro, olho no meu semblante Minha classe, minha classe diz tudo o que faço O que sou O que sou, molecada nova Não quer estudar, se marcar Não muda um do clima, onde irão se formar Vejo o tiozinho Desempregado, vindo de bar E a pilinha do papai Que hoje faz que zianinho Se conhe com a opção Bebê, se varzinho O bairro e o mundo Estão numa loucura Então se liga Pois ele está mais forte do que antes Mais perto do que foi Caminhando Só observando o lixo Que estamos vomitando Gargalhe, vou te colher Mano, se liga Mano, se liga Mano, se liga Mano, se liga Já escureceu o volume Meu rolo é matinal Ando suavemente Meu instinto é marginal Tá tudo em cima Acabei de apertar Não tem como acender Pois não para de ventar Eu tenho que trombar Meu mano, pelo embroso O da cachorro mal Visual de vato louco Um comprimento black Que fez até estralo Um singelo abraço Que é normal entre macacos E como de costume Ele estava no mó astral Na sua mão direita A caneca tradicional Nada mal Chocante Certas coisas nunca mudam Brisando num portes red Esse é o velho ruda Olhei lá fora e vi Uma neblina ressurgindo O outono quando acaba O inverno é bem preciso Eu tenho que vazar Mas agora eu já nem sei Nas ruas tenebrosas Não existem leis Não devia ter fumado Pois fiquei encanadão Sou cabreiro com polícia E também com assombração A neblina faz dobrar em dobro A minha atenção Quando eu era mais tempete Tipo eu era mais cuzão Agora até tô firmezão Eu nem sou mais bunda mole A brilha me ensinou A nunca confiar no homem Passo despercebido Eu tô correndo do perigo Nas ruas de moreira selva Não tô protegido Contos parceiros meus Já não foram arrastados Prende o espade Trobaça as horas Um viciado No vale das sombras Não temerei mal algum Meu corpo não tá fechado E não sou filho de algum A maldade que me cerca É carregada de terror Quer me fragilizar Me perseguir aonde eu for Só que eu sei de quem eu sou Minha fé ninguém roubou O salvador Com o escudo me presenteou E nada na calada Vai me fazer fraquejar A neblina aliviou Mas começou a garoar Quem vem lá? Esse maluco que tá vindo Eu não conheço Fulano cabeludo Vestido todo de preto Misterioso Perguntou se eu fumo Usava uma camisa De uma banda Que idolatra o cão miúdo Branquelo esquisito Olhou na bola do meu olho Eu saquei a mão no bolso E armei um cigarro solto Ele agradeceu Acendeu e saiu andando Eu só olhei pra trás Meio naquela Esperando Continuo O meu plano Eu já tô perto da escola Na praça tem uma roda Umas bebida e uma viola No meio dessa banca Tem uma mina Que é mó foda Ela já me deu um fora Só que ela é mó da hora Como um predador Eu deixo ela pensar Que eu sou bobo No dia que eu catar Vai ser maravilhoso Esse frio tá de foda Preciso gentilmente de um barato pra comer Já deu água na boca Como isso é bom Eu joguei uma pimentinha Num caldinho de feijão Aqui a tradição É o caldo do dragão Sua fórmula secreta É tipo igual uma poção Fecha a conta Passa a régua Na sequência eu acerto Agradece família Minha casa aqui perto Com um bucho mais cheio Comecei a pensar Que amanhã tô de folga Não tenho hora pra acordar Abri o sofá Cama ali mesmo Me esparramei Uma par de DVD original Eu comprei Tava na promoção Tudo em liquidação Armou o ladrão Completei minha coleção Deixa eu escolher O longa que eu vou assistir Jim Carrey Morgan Freeman Ou Bruce Lee Peguei a tela E passava uma matéria De Street Nas barcas 4 No leadback Kickflip Agora vou rezar Aproveitar a madrugada Tô protegido Nada melhor que a nossa casa Tranquilidade Isso mesmo que eu queria Eu sou preto Como a noite radiante Como o dia O espectro do mal É extrema, é mortal Na neva da noite Seu plano é letal Nunca foi surreal Como doa o tal Seu poder imperial Massacre geral Em tempo real No planeta global Controva a igreja Observação que dá Na central Do pecado está Seu mundo infernal O mal se prepara A batalha final O angreja é o cardilhão Prometendo a salvação Não sobrou em vão Seu sagrado coração O leão conquistador Está no monte Sião E para os retinos Ao meu lado cairão Minha meta é Saião Pois a revelação Jesus vai Deixou em minhas mãos Minha meta é Saião Pois a revelação Jesus vai Deixou em minhas mãos Deixou em minhas mãos Deixou em minhas mãos É isso aí amigo Confesso que verdadeiramente Sou apaixonado pela música marginal Oh ruina Oh ruina Oh ruina Rap rap Hip hop life style Entretenimento Estranhos linguajares Hip hop life style A rua é a essência Do quilombo dos palmares Hip hop life style Entretenimento Estranhos linguajares Hip hop life style A rua é a essência Do quilombo dos palmares A revolução não será televisionada Gil, Scott, Ervon Benditas palavras Como se fosse hoje ainda posso me lembrar A primeira vez que eu peguei O mic pra rimar Eu caminhei no caminho do mal e do bem Calibre 12 foi roots E mostrou a origem Guepo, favela, Taíde, Wulterklen Brox, São Bento, grafite nos trens Breakdance no chão Batalhas entre as Creel Futuramente nasceu Grande MC Cypress Hills Nas profundezas do esboto Das affects Nas periferias de Brasília God X A nossa filosofia É sempre transmitir Do Capão a Zona Norte Racionais MC Correndo risco nos discos Das quadrada Um garoto, um sonho Uma alma libertada Foi por causa de você Que ainda acredito que Tudo eu posso ser Me alimentou com o seu saber Cultura que me deu postura pra amadurecer Cada um é cada um E é assim que é Graças às minhas origens Eu continuo de pé E o mundo é assim É assim Que é Cada um com as suas raízes No respeito vai na fé Cada um é cada um E é assim que é Graças às minhas origens Eu continuo de pé E o mundo é assim É assim Que é Cada um com as suas raízes No respeito vai na fé 掾 Hop Lifestyle Entretenimento, estranhos linguajares Hip Hop Life Style A rua é a essência do quilombo dos palmares Hip Hop Life Style Entretenimento, estranhos linguajares Hip Hop Life Style A rua é a essência do quilombo dos palmares Voltando às origens, relembrando do passado F Calibre 12 estava por todos os lados É o Lu da C, Aldi J, anos 90, tio, não teve pra ninguém Nossa Senhora, isso até me arrepia De bairro em bairro, de cidade a cidade Sempre apoiado pelos mano de verdade Pensamento negro, do fundo do padrinho Rap radical, mas não me lembra mal Jardim Calão estava na mira com o colisão verbal Os moleques eram foda, todos pagavam pau Quem não se lembra, hein? O rap contamina, contagia, contraria e vicia Quem diria que Don't believe the hype mudaria Minha vida, junkie team Flava, flamby Terminei da taxa, me mostraram a verdade Nesse mundo de mentira Saí de DJU, me fizeram enxergar Que humildade e coragem são nossas almas pra lutar E a fé em Deus, vi algo pra mudar Sou suspeito pra falar, mas tava lá Com todos os loucos, pronto pra rimar Cidadãos brasileiros, gírias nacionais Robô e brau, sempre empol da paz Talbater foi forte a cena, não me esqueci No Sesc, várias setas, no Sol Gonçalo Rotina maldita, Ludo do Panto, Skate Park W ou Skate, mano Ixi, foi muita treta e vaguinho Tamo junto, siga na fé Rodovia, capoeira, nunca cai sempre de pé Finado belo, esteja em bom lugar Tremem bem, eu me envolvi E não me omiti É o rap como sempre Quebrando barreiras Com poesias verdadeiras Sem falar besteira Essa é a nossa verdade Ramiro Zum, DJ R-Boy O Davi Sanguimó Hip, hop, life, style Entretenimento, estranhos linguajares Hip, hop, life, style A rua é a essência do quilombo dos palmares Hip, hop, life, style Entretenimento, estranhos linguajares Hip, hop, life, style A rua é a essência do quilombo dos palmares Verdadeiramente, verdadeiramente Eu pedalo de magrela e você bate skate Então rema lá na frente E pode avisar que a nossa feminina chegou e foi tudo pra gelar Somos o que somos Pois honramos o que cantamos Quarto elemento da vida, né? Isso se valorizamos Você falou, você citou Que ela já tá lá Misteriosa Morena hipnotizante É teu olhar Ela é mina pra casar Pra seguir a jornada Conhece o segredo Doce são suas palavras Tenura de princesa Modesta na beleza A garota dos sonhos Perfeita Essa mema Todo louco deseja Ela é preciosa Ela é preciosa É a culpada Da minha fraqueza Pela vodka Tomara que ela entenda Se possível Compreenda Que talvez seja verdade Esse lance de alma gêmea E se for o seu desejo Eu vou realizar Ser feliz Estudar Pra noutra vida Sem trombar Hoje o universo é meu Quero ver quem vai tomar Eu sou assim mesmo E nada pode me parar Hoje o universo é meu Quero ver quem vai tomar Eu sou assim mesmo E nada pode me parar A gente sabe que não pode falhar Amanhã cedinho tomar café e trabalhar Nós quer conquistar Sem ter que se curvar Nós vamos honrar Vamos provar Pra morar no bom lugar A gente sabe que não pode falhar Amanhã cedinho tomar café e trabalhar Nós quer conquistar Sem ter que se curvar Nós vamos honrar Vamos provar Pra morar no bom lugar A cara vai se lixa E tá chegando no problema, mano Não quer essa distribuição de classe, mano Verdadeiramente Verdadeiros novamente Recebo nas canelas Porque atrás vem gente Liga lá na frente Mais um da family chegou E tô o que tô Então testa aquela gela Por favor Sem clima de terror Aumenta o som aí, doutor Trabalhei pra arregaçar E com essa princesa Eu vou ficar na espreita O que rolar rolou O tempo é rei, nego Muito já chegou O tempo fechou Sem desespero morou É tudo nosso E tô na paz do senhor Que não me deixa falhar Não me deixa falhar Tudo posso Naquilo que me fortalece Hoje acordei Já fiz a minha prece Pra viver no bom lugar Olaiá, olaiá Livre pra poder sonhar Aqui, aqui é o lugar Então deixa como está Vamos vendo o que vai dar A noite promete Ô rapaz O sofrimento já acabou Levante as mãos para o céu Se agradeça a Deus A gente sabe que não pode falhar Amanhã se tem tomar café e trabalhar Não quer conquistar Não quer conquistar sem ter que se curvar Não é como honrar Vamos provar pra morar no bom lugar A gente sabe que não pode falhar Amanhã se tem tomar café e trabalhar Não quer conquistar sem ter que se curvar Não é como honrar Vamos provar pra morar no bom lugar Eu escrevi uma carta a mais Ela retornou Quero o endereço do moço Do disco voador Que pra onde ele for Que ele me leve também Pode ser de espaçonave De carroça ou de trem Eu ando meio estranho Tô um pouco cansado O dia inteiro bolado Com lembranças do passado O inverno é zica Quem é pobre ele castiga Tadinha da minha avó Do sofrimento ela ria Esquentando água Pra eu tomar banho de bacia Meu dente até tremia Dolorosa agonia Quando a gente é pequeno Às vezes não entende Mas o meu desejo ali Era um chuveiro quente De tudo que passei De tudo que aprendi Momentos ruins Naquele barraco que eu vivi Não tô sendo ingrato, man Ninguém é bobo Vai viver como um coitado Por você ver se é gostoso Sofremos com o vento Tempestades tenebrosas Chuvas impredosas Se arrasta, leva tudo embora Um judeu crucificado Insustitou pra me salvar Eu não vou ser mais o filho Que vai me envergonhar Um judeu crucificado Insustitou pra me salvar Eu não vou ser mais o filho Que vai me envergonhar A gente sabe que não pode falhar Amanhã cedinho Tomar café e trabalhar Nós quer conquistar Sem ter que se curvar Nós vamos honrar Vamos provar Pra morar no bom lugar A gente sabe que não pode falhar Amanhã cedinho Tomar café e trabalhar Nós quer conquistar Sem ter que se curvar Nós vamos honrar Vamos provar Pra morar no bom lugar A gente sabe que não pode falhar Amanhã cê tem tomar café e trabalhar Nós quer conquistar sem ter que se curvar Nós vamos honrar, vamos provar pra morar num bom lugar A gente sabe que não pode falhar Amanhã cê tem tomar café e trabalhar Nós quer conquistar sem ter que se curvar Nós vamos honrar, vamos provar pra morar num bom lugar Abertura Abertura O money Clear The Pollable The Efeito é estufa, camada de ozônio A poluição, a atmosfera é obra do ser humano Que queima em piedosamente toneladas De materiais poluentes Que são lançadas no ar Que são lançadas no ar Morindo na automóveis, causando até chuva rácidas Que destrói a mãe natureza Que destrói a mãe natureza Por ambição, um ser humano e não pensa nas consequências Agora pare e pense, olhe ao seu redor Do que vale tudo isso se não temos o que respirar O que respirar O que respirar Hoje é dia da terra, se não só pensa O que é dia da beleza, se não preservar O que é dia da ter vida, vai não se cuidar O que é dia da, se não, 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 o que é dia da, se não. O mar, as estrelas, chuvas e seus trovões O oxigênio, o vento, o poder do povo O ser humano, o monstro fez epidemias e esgoto Metrópolis, 90% tudo cimento O céu era a luzão e ficou tudo cinzento Aquele animal não vai mais correr e nem voar Ele é raro, vários querem colecionar Sempre fui acostumado a andar no mato e observar A criação do criador e o equilíbrio que ele dá Um limãozinho, um lambarizinho bem fritinho Amei uns cupizinhos e fui pensar lá no milzinho Não entendo essa parada, essa pegada Destruir o que é perfeito, não resulta em nada O que adianta a beleza se não preservar O que adianta a beleza se não se cuidar O que adianta a beleza se não se cuidar Onde estão, onde estão os falsos profetas Erradicar e exterminar, essa é minha meta Ação epidemiológica, progressão tecnológica Regressão teológica Foguetes buscam fim do infinito Doentes africanos falecendo Clones animais estão surgindo Outras espécies já quase extintos Bombas atômicas, armamentos O globo terrestre superaquecendo Abortos praticados naturalmente Raios intemporais, fotografo encheques As gordas de chuva me traziam mensagem do céu Ouvi os timbres das sombretas, luz agóres do vento Eu vejo a terra que emanda leite e mel Então por que nos destruímos O que está acontecendo? O que está acontecendo? O mundo está morrendo Olha só o que o próprio homem está fazendo É hora de parar e reciclar os pensamentos É hora de reciclar os pensamentos, irmão Para um mundo melhor Para que seus filhos e o meu Não sofra o pior Não sofra o pior 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 Dedicado A Rosalie Ela se foi e partiu E nunca mais voltou Só lembranças que ficou E o que ficou ainda me lembro Como se fosse hoje Nós dois de pião Nas quebradas de Moreira Selva Saíamos bem cedinho Não tínhamos hora pra voltar Nada podia nos parar De vez em quando Uns em quadro Mas tudo normal Eu sem RG E ela sem documento Vai vendo Mas sempre escapávamos Desses veneno E continuava nossa caminhada De Moreira ao Carlota Do Carlota Nós passava no pazim Até chegar na vila Mano, era uma caminhada Mas Rosalie era forte Eu não desanimava Chegando lá Era pura curtição É o Na Fernando Ninja Desce um trovão Nem pensava em comer Olha que rango Não faltava Dona Diva Lúcia Luizão Sempre representava Mas era no litrão Que eu só pensava Passa logo Esse tufão Rosalie de canto Não bebe Nem fala nada E o Na Só dava risada Das piada Que o El Contava As libela Era uma parada Era uma parada Rosalie Como sempre A bronca segurava Me carregava Bêbado De volta Para casa Vale da vacácia No Alquimé O hardcore Rolava Novex Rosalie Nunca reclamava Nunca reclamava Rosalie Magrela Fibes e forte Rosalie Com você Atravessei O vale da morte Rosalie Magrela Fibes e forte Rosalie Com você Atravessei O vale da morte Rosalie Sim Essa era Verdadeira Não xingava Não gritava Não reclamava Não pedia dinheiro Não pedia presente Nem me beliscava Quando passava Uma gostosa E eu olhava Como ela Não teve igual Olha que tive Várias Marenei de cabrita Rizoflora Essa última Até que durou Mas a polícia A levou Foi bom Enquanto durou Com Rosalie Com Rosalie Não tinha tempo Ruim Na chuva No sol Saia muito Para nadar Mas Rosalie Pobre coitada Não sabia nadar A pegava pelos braços Jogava na água Ela afundava Só desacanada Mas logo atrás Eu mergulhava E a salvava Era quase sempre assim Vivíamos a vida Sem medo De ser feliz Mas nem sempre Era o mar de rosas Nem sempre Era só alegria Principalmente Quando eu bebia A tratava mal Xingava Ajudava A batia Mas não porque queria Minha cabeça Tava fora do lugar Não conseguia Raciocinar Que covardia Foi justo Num desses dias E ela Resolveu me deixar Sexta-feira De uma data Qualquer Não me lembro Estava embriagado Só pra variar Para variar A deixei na calçada Foi me deitar Quando amanheceu Ela não estava mais lá A procurei Por todos os lugares Que se possa imaginar Rosalie Onde você está Nunca mais a ver Nas quebradas De moreira selva Rosalie Nunca mais a ver Nas quebradas De moreira selva Selva Rosalie Magrela, firmeza e forte Rosalie Com você atravessei O vale da morte Rosalie Magrela, firmeza e forte Rosalie Rosalie Com você atravessei O vale da morte É Ela se foi E nunca mais voltou Espero quem pegou Não trocou com uma pedra Com uma rocha Tá ligado? Com uma parada Rosalie Seu safado Rosalie, maluco Pra quem não sabe Foi a minha primeira bicicleta Eu deixei Eu deixei na calçada Da minha casa E alguém roubou Rosalie Rosalie E aí E aí E aí E aí E aí